E aí galerinha do meu canal, vou mostrar pra vocês o meu laguinho, como é que está até no dia de hoje, ok? Não ampliei mais, mas está desse jeito, ok? Coloquei uma tela protetora pra não cair sujeira lá dentro E evitar que os peixes pulam para fora também, né galera? Coloquei estes isopores Luz de LED E aí galera E aí Maria Hilda E aí Maria Aqui está A carpa Carpa laranja ali Uma outra escandidinha ali Ó, a água está limpinha Tem uma semana que eu não troco o filtro Mas você pode ver que a água está limpa Dá pra ver os peixes, de longe dá pra ver os peixes A bomba funcionando direitinho Isso aí galera Fechar de novo aqui Para que não venha cair bicho Sujeira Isso aí galera Gostou da ideia? Depois eu vou dar Uma melhorada aqui nessa tela Aqui ó Pra ficar mais bonitinho, né? Olha aí como é que ele está Ok? Fiquem todos com Deus Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí